Um segundo e uma facada. Todo o meu sentimento de solidariedade ao presidente Jair Messias Bolsonaro e sua família, seus familiares. Deus abençoe uma excelente recuperação. Um segundo e uma facada. Em um segundo e uma facada, Jair Messias Bolsonaro conseguiu provar a sua tese sobre o porte legal de armas, onde 20 seguranças armados com armas de fogo não feriram ninguém. Nem mesmo o criminoso e um cidadão esquerdopata portando uma faca quase matou o nosso presidente Jair Bolsonaro. No tocante à economia, com esta catástrofe que aconteceu, com esse atentado que sofreu Bolsonaro, conseguiu despencar a alta do dólar, conseguiu trazer para baixo o dólar, fechando o dólar em baixa após uma sequencial guinada de subida do dólar, impactando diretamente a economia do Brasil. No tocante à farra do dinheiro público, com os bilhões gastos em campanhas de marketing pelos melhores marqueteiros da esquerda, alguns presos, outros respondendo a processo, Jair Messias Bolsonaro trouxe um grande ensino mundial, público, para todos, que todos possam ver e entender. Tentaram paralisar a vida e a campanha de Bolsonaro. O candidato com mais tempo de TV é o picolé de chuchu, que tem 5 minutos e 32 segundos, em 434 inserções, né, contra os 8 segundos e as 11 inserções simbólicas de Bolsonaro. Um segundo e uma facada, com toda a sua dor, esse atentado, esse ataque contra a vida de Bolsonaro, conseguiu colocar o seu nome, o seu rosto, a sua imagem em todos os canais, todas as mídias, todas as espécies de vinculação de notícia do país, seja na televisão, no rádio, no jornal ou na internet, em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, o nome, a imagem, a mensagem, a ideia, a filosofia, a proposta de Jair Bolsonaro está sendo implantada, representada, noticiada, exaustivamente, repetidamente, a todos os instantes, com milhares, milhares de inserções, citações, tanto nas redes sociais como em todos os canais de televisão. do Brasil e de outros países que noticiaram essa tragédia. Com isso, Deus fez a maior estratégia de marketing de todos os tempos para promover um escolhido, Bolsonaro. Como se já não fosse humilhante o tamanho da dolorosa vitória de Bolsonaro, os seus oponentes cancelaram as suas agendas de campanha em reverência, de luto ali pela tragédia do atentado que quase ceifou a vida do nosso presidente. Resumindo, Deus potencializou o nome, a imagem, a força de Jair Bolsonaro e ainda paralisou a agenda dos oponentes. É ou não é um mito? Em um segundo e uma facada. No tocante à questão dos esquerdopatas, Bolsonaro conseguiu, através de Deus e esse atentado doloroso e sofrido, do qual nos solidarizamos, do qual nós empenhamos o nosso sentimento, esse pesar de um atentado que quase ceifou a sua vida, ele conseguiu expor o perfil do esquerdopata, a qualidade da mente, da cabeça, a céfala de um esquerdopata, suas ideias vazias, sendo eles militantes de esquerda, seja pelo PT, seja pelo PSOL, seja por qualquer partido, de criminosos, esquerdopatas, um perfil psicótico, sua mente maligna, diabólica, conspiratória, de gente totalmente alucinada, sem limites, ele conseguiu expor o perfil desse tipo de gente, sem falar na qualidade da educação desse tipo de pessoa, além das suas ideias desconexas, da incapacidade de formular raciocínio, o altíssimo nível dos erros ortográficos, falta de escolaridade, que ficou notoriamente esclarecido através das postagens desse animal que tentou ceifar a vida do nosso presidente. E por falar em escolaridade, no tocante à questão da educação, deixou para nós um legado, né, esse episódio todo, um legado de ensino, tanto de português como de biologia, que é o que eu compartilho com você agora. Resumo da aula. Objeto perfurocortante, que até ontem eu conhecia como faca. Artéria mesentérica, que é a principal artéria responsável pela irrigação sanguínea aos órgãos do aparelho digestivo. Gente, isso é um fenômeno. Esse aqui eu acho que eu vou ter que ler. Holostomia, exteriorização do intestino grosso, mais comumente, cólon transverso ou sigmoide, através da parede abdominal para eliminação de gases ou fezes. É um fenômeno, é um mito. No tocante, a questão da saúde nos ensinou que um socorro pronto, atendimento rápido, em dez minutos ele já estava no hospital sendo tratado, um socorro rápido, emergencial. Levar a vítima até o hospital o mais rápido possível pode salvar uma vida. Cinco minutos depois que ele tivesse chegado ao hospital, ele teria chegado sem vida, possivelmente por uma parada cardíaca, devido à gravidade dos ferimentos, à gravidade dos fatos. E a insuficiência da sanguínea para que houvesse ali o funcionamento do organismo, devido aos dois litros de sangue que ele perdeu. Com isso, deixou bem claro para nós uma mensagem humanitária, no tocante ainda, a questão da saúde, que é a importância da doação de sangue, a doação sanguínea. Faça parte, colabore, procure os hospitais próximos de você que fazem esse tipo de trabalho, porque dois litros de sangue doado por alguém acabou de salvar a vida daquele que será o maior presidente da história do Brasil. Doe sangue você também. Ensinou que médicos locais trabalham com eficiência, qualidade e salvam vidas. E não apenas aqueles astronômicos de hospitais grandes com exorbitantes salários daquele eixo Rio-São Paulo. Não são os nomes os famosos ou os grandes. Simplesmente valorizou na área da saúde o trabalhador comum, Jair Bolsonaro. Com toda certeza eu teria muito mais ideias, muito mais texto, muito mais roteiro, muito mais coisas a escrever acerca dessa figura fantástica que é Jair Messias Bolsonaro. Mas a mensagem principal desse texto é que você entenda que quando uma pessoa é motivada pelo bem, motivada por Deus, pelos princípios de família, alguém que está vendo o lado do país, da nação, a melhor qualidade de vida para esta sociedade, quando alguém tem um propósito nobre de Deus, um chamado, uma missão divina, não há nada que pare o agir de Deus. Todas as coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que Deus abençoe a vida da família, a vida de Jair Bolsonaro, seus familiares, seus filhos. Deus abençoe pessoas de bem, que são trabalhadores, que têm seus filhos, que são vítimas dessa violência, são ou já foram vítimas dessa violência que está instaurada no Brasil como fruto de um aparelhamento político, fruto de um mecanismo tenebroso do escárnio com a cara do brasileiro na farra do desvio de verba pública que deveria ser empregado em educação, que deveria ser aplicado na segurança e na saúde. É o tripé básico de qualquer sociedade. Você tem que ter educação, tem que ter saúde e a segurança pública vai ficando para cada vez, vai ficando insignificante, fica para nunca, para depois, porque não vai precisar de segurança pública. A gente está hoje vivendo um momento de guerra, medidas desesperadas para um momento desesperado. Um dia nós sonhamos com o Brasil que tem educação e tendo educação vai acabar com o problema de segurança pública. Tendo o fim dessa desgraça social em que se encontra o país de violência, de problemas na ordem da segurança pública, tendo o fim de tudo isso, você diminui lá embaixo o índice de problemas de saúde, porque muitas pessoas chegam para serem atendidas por problemas de trauma, devido a briga, acidente, gente que dirige embriagado, tudo isso passa pelo crivo da educação. Então hoje medidas desesperadas para um momento desesperado, mas a solução para o Brasil tem nome. Se chama Jair Bolsonaro 17, com planos e propostas sólidas de educação para o Brasil, através da disciplina, através da ordem, restaurando valores de família, valores de respeito, valores de caráter, valores de responsabilidade para as nossas crianças, nossos jovens, para que tenhamos na próxima geração, através de toda a dedicação de vida e trabalho, dos projetos propostos por Jair Bolsonaro e os apoiadores da sua causa, nós teremos uma próxima geração de brasileiros de bem. Nós precisamos ser um Brasil que seja um país de primeiro mundo, mas para isso nós precisamos ser pessoas cidadão e cidadã de primeiro mundo, coisa que nós não somos. Esta geração não é. São os filhos do PT, os filhos dessa esquerda, os esquerdopatas, esses programas sociais do socialismo, do comunismo, que criaram essa geração sem regra, sem limite, essa raça de gente doente que precisa de cura. A cura tem nome, tratamento emergencial para uma situação emergencial, proposta básica, sólida, que bata firme na questão da educação. E com isso teremos um Brasil transformado. O nome da mudança quase foi manchado pelo sangue, mas há um sangue muito maior sobre tudo isso, que é o sangue de Cristo, abençoando e direcionando aqueles a quem eles são escolhidos. E não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe nosso presidente Jair Bolsonaro e seus familiares, seus filhos e toda a família. Deus abençoe as famílias do Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz. E eu sou o Diego Ganolli e esse é o canal de graça. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, clique em inscrever-se para receber notícias, novidades e vídeos novos. E deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso muito nos ajuda a divulgar esse trabalho. E eu quero que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz. E se você ainda não é inscrito, e se você ainda não é inscrito, questão, né? Massa, vai ficar massa isso. Artéria mesentérica, responsável pela irrigação sanguínea para órgãos do aparelho digestivo. Vai ficar ruim se eu ficar lendo? Vai, né? Tocante a sa... Não, Tocante a questão. Vamos lá. De todo brasileiro. A mente... De novo. Acabou. Agora eu estou sabendo. Agora eu estou sabendo.